Ah, eu tenho que filmar alguma coisa aqui, peraí. O que que é isso? Sullivan Knoach. É isso. Mano, essas trilhas sonoras são muito fo... Tá quebrando eu o jogo, resetando meu bagulho aí, velho. Quando não sou eu, eu jogo. É isso. Mano, que bom que eu tô fazendo uma live na hora do almoço, velho. Você não vai ter pesadelo, não. Fica tranquilo. Que que é isso aqui? É um poço. Ah, mais um escalpado, ó. Good forsake. Forsake you. Ó, Ramon, você que é o tradutor oficial do canal aí, velho. Deus, alguma coisa pra você? Tá fazendo o que por você? Não sei. Portão do Tempo, fundador. Fundado por Sullivan Knoach. Ou Ezequiel Marginal. Mano, esses vídeos não tem muito pouco conteúdo. É engraçado, não faz sentido, porque tipo... O cara grava e não fala nada. Só que depois quando você assiste a gravação, ele falou, mano. É isso que não faz sentido na minha cabeça. Eu vou dar uma exploradinha aqui agora. Se eu morrer, me perdoem pelo susto, pá. Mas eu só quero dar uma olhada aqui nas coisas agora. Ah não, mano. Música de criança. Ah não. Jessica, enlouqueci? Pai do céu. Pai do céu. Pai do céu. Essa aqui ó. Forsake, mano. Não sei o que significa isso. Deus, alguma coisa pra você. Ou Deus faz alguma coisa por você, sei lá. É Forsake. Isso aqui que eu não sei o que que é. Ah, é no poço. Tem alguém cantando dentro do poço. Caraca, maluco. Ah, mas pelo amor de Deus, nada abre nesse lugar, mano. Tô trancado. Ah, já, já. Vai ter uma alucinação mesmo, mano. Ele tá vendo ela aqui. Duda, desculpa. Você não é mano. Você é a Duda. Aqui no poço que ele tá tendo alucinação. Trancado também. Uh, coisa boa. Mano, eu não quero entrar nesse poço agora. Agora não. As portas tudo trancada. Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu não vou entrar nesse poço, mas nunca. Ah, tá tudo trancado. Ah, vou ter que entrar no poço. Olha o saco. Deus te segue. Ah, uma palavra diferente. O Oris do satã. Olha os cara aqui, adorador de satã, mano. Ah, não. Entendi, Dudu. Valeu. Valeu por traduzir, cara. É, vamos lá. Ah, não. Que isso. Que isso, cara? Que que é isso, cara? Onde eu tô? Que que é isso? Ah, eu lembro dessa parte. Eu tô lá no manicônio. Eu tô no... No jogo, numa parte do 1. É isso, Dudu, ou não? Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Eu não me lembro disso aqui. Que estranho. Tem um certo problema com Deus, mano. Caraca, velho. Que isso, cara? Mano, que que é isso? Ai, velho. Eu vou trocar a bateria aqui. Nossa, velho. Esse jogo tem algum problema, mano. O cara que criou esse jogo, pelo amor de Deus. É, eu tô na escola. É, na escola mesmo. Eu confundi tudo, né? Sorry. Ah, mano. Olha essa risada. Ah, não. Que isso? Tá muito escuro. Eu vou pra outra porta. Tenho medo. E eu também tô com medo, Moe. Ai, velho. Eu me arrepi. Tô me arrepiando, mano. Olha esses barulhos, cara. Isso não é de Deus, não, mano. Você acertou, Dudu. Você tinha razão. Caraca, gente. Mano, eu odeio essas portas fechadas. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço por elas estarem fechadas. Porque eu só tenho um caminho pra eu ir. Ah, mano. Olha esses barulhos, cara. Ah, não, jogo. Para com isso, vai. Mano, esse não é de Deus. Na moral, não tem nada de Deus aqui. Olha isso, cara. Olha isso. Olha uma caixinha. O Jessica estava. Ah, velho. Olha a musiquinha, mano. Essa musiquinha é pra ter pesadelo. Olha o susto, olha. Não vou nem olhar. É o susto. Tá. Não levei susto. Menos mal. Ó, deu pra interagir com alguma coisa aqui, hein. Ah, esconder-se. Por que que eu teria que me esconder aqui? Oba. Planterna, filha, eu gosto. Ai, mas essa risada aí, mano. Eu tô muito arrepiado. Eu tô muito arrepiado. Caraca, maluco. E aí? Eu não entendi. Eu não consigo fazer nada. Como é que é isso, gente? Tudo emperrado nesse jogo? Blake? Ah, mano. Eu tô com o calafrio, cara. Tá tremendo tudo aqui. Não, cara. Não, pode gritar, menina. Ai, caraca. Que isso? Que isso, maluco. Caraca, maluco. Que que isso? Caraca, maluco. Que que isso? Caraca, maluco. Ah, não. Que que isso? Caraca, velho. Sai. Mano, eu já leio o chat, Dudu. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, cara. Que que isso? Caraca, maluco. Que que isso? Ah, não. Morri muito, velho. Sai, vagabundo. Que que você tá fazendo aqui? Eu não sei o que que você quer, velho. Caraca. Oh, tem como eu vim aqui, ó. Ah, eu tenho que me esconder no buraco, cara. Ah, ele vem aqui também, mano. Eu não consigo correr aqui. Ah, ele vindo atrás de mim, velho. Caraca. Alt olha pra trás. Que da hora. Eu não sabia. Mas me travou tudo. Ai, velho, ele vai pegar muito eu. Corre, vagabundo. Corre. Corre, mano. Ele vai muito pegar eu. Ai, corre, 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 corre. Ele vai me pegar, velho. Ele vai me pegar. Ele pegou. Ai, velho. Ai, velho. Corre, velho. Mano. Cara, você é muito lento, mano. Você é gordo. Que isso, gente? Quanto maníaco aqui, velho. Não tem nada, mas tu vai conseguir. Mano, tem muito. Tô lascado, velho. Olha quanto bicho aqui. Caraca, mano. Que isso, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Quem é você, velho? Que isso, velho. Que isso, velho. E as leves foram mortas. Ok, ok. Ok. Que isso, mano. Você tá maluco. Mano. Mano Velho Mó fogo insano Ele quase puxou minhas pernas, né, cara Vou falar pra você Eles tão me espreitando pela janela, mano Olha isso Caraca, mano Tô muito no cagaço Opa, falou Os grandiosos, bem-vindo ao canal, mano Obrigado pelo sol, voltamos juntos Seja bem-vindo, é nóis Olha o Manuco aqui, sai pra lá, velho Sai da minha janela Ah não, ele vai abrir a porta, cara Mano do céu Aí eu consigo esconder Esconde, isso Deu bom Acabando a live eu te retribuo, velho Mas obrigado pelo follow E pode conferir depois, sossegados Tá, vou meter fogo por baixo mesmo Vou sair por cima não Tem tranca Fala que tem tranca Tem moa Ai, maluco Vamos lá, velho Ah, ali achou eu, mano Você tá maluco Corre, 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 corre Ai, velho Eu fugi Meu ovo que eu fugi Caraca, mano É onde que eu tô? Eu fugi mesmo? Fugi, velho O que é isso aqui agora? Meu Deus do céu, mano Mano Eu vou entrando dentro das casas Olha os lugares que eu saio Vai falar assim não, povoado Meio estranho Não é isso, cara Esse jogo é um nada saudável Deixa eu ver quantas pilhas eu tenho Ô, Marley Você já zerou ou não? Tá como na história? Tá avançado? Tá, tá como Ó, deixa eu ver Eu tenho sete pilhas Duas bandagens Tá bom, tá bom O importante é ter pilha, né? Deixa eu ver Eu já filmei esse bagulho Esse carinha aqui Ah, é isso, mano Eu vou abrir aqui já Enquanto o Dudu não vem Olha, olha as unhas do cara, velho Isso é louco Essa é a última cena que eu gravei, ó Vamos ver Acho que essa é onde a magia acontece Acho que a magia acontece aqui Cadeiras para um público Eu só vi depois Eu só vi depois Eu não podia ter Mano É muito cabuloso Boa, Dudu Agora sim, velho Agora você consegue A capela Eu tenho que ir até a capela Demorou? Eu só vou dar uma andada aqui Deixa eu ver Ai, meu Deus do céu Tá, luz, velho Não, não é luz Isso é um poço, velho Que merda é essa, cara? Olha isso Demorou Demorou Vou entretando os bichos aqui em uns 5 minutos Mas olha o buraco aí, velho Olha isso, cara Os caras são muito loucos para fazer esse jogo Ah, shit Demorou, Dudu Demorou, Dudu Lava a louça lá Ô, Marley Mas eu acho que esse jogo é muito fabuloso, cara E essa Não E a O pior Você nem sabe, mano O pior é essa trilha sonora Essa trilha sonora É o pior de tudo, cara Porque você está de boa Tipo eu Tô tranquilo, mano Mas olha a trilha sonora Ela já me dá repito, cara Aqui, ó Mais um papelzinho Para eu ver Não tem ninguém aqui Vou ler o papelzinho Vamos lá Rever gravações Deus sabe o que eu fiz Ele força meus olhos A reverem quando estou fraco Quando estou assustado Não tenho culpa se Judá não sabia nadar Nem se ele tanto me desejava Eu o salvaria se tivesse força para isso Eu não duvido de ti Mas, Deus Mas, por favor Meu Deus Mas, por favor Poupe-me o sofrimento desses sonhos Mesmo quando estou acordada Eu não consigo parar De revê-la afogando-se Aceita minha morte com penitência Porque agora que carrego O peso do filho de Papa Knoach Sofro com dores Que nunca antes conheci A criança em meu ventre Certamente é o Satanás Tendo em vista A quantidade de pesadelo E a agonia Que me acompanham Eu sou Sua Mano Peraí, eu já vou ler o chat Cara Eu não sei se essas cartas São escritas por uma pessoa só Ou se todas são loucas Porque, tipo Tá certo que o cara O Papa lá É mal pervertido Ele é um monstro Mas, toda hora, cara Os caras falam que o bebê deles É anticristo Tal Acho que deve ser Deve ser alguma crença Que, tipo Por ser meio que Filho de Nascido de um Molestador, né É Já é Algo ruim em pessoa Tipo Umas cartas anteriores Um monte de gente Chamava os filhos de anticristo Só porque eu era o padre Que molestava, sabe? Aí ele fez uma lavagem Celebrando o povo E aquele povo ainda Que tá perdido No meio do nada No meio do mato, sabe? É um lugar isolado Essa é a verdade Então o povo é louco Imagina Os caras se matarem Por causa do cara Olha isso O povo se mata aqui, mano Rapaziada Aqui vivem na miséria, né? Não tem informação nenhuma Aí os caras já Qualquer coisa que falam Qualquer um que seja Meio que dê algum norte Pra eles Eles já meio que seguem, né? Isso aí que é embaçado, mano Ai, onde que eu tô agora? Meu Deus do céu Ah, mano Todas as portas ficam trancadas É aquilo que eu falei mais cedo, mano Eu fico feliz que tá trancada Mas ao mesmo tempo Eu fico triste Porque é menos coisa pra explorar Tipo, certeza que podia ter Uma mesinha ali Com papelzinho, mano Deixa eu ver Mas eu fico mais tranquilo ainda Porque não tem chave Pra eu abrir Então eu sei que tá trancada Tá trancada eternamente Alguém em casa Ai, velho Ai, velho Ele está na casa Que isso, velho Que isso, velho Que isso, mano Cuidado que você veio Que isso, velho Da onde você veio, meu irmão Caraca Eu vou morrer Mas não tem muito o que eu fazer Mas não tem muito o que eu fazer, velho Da onde esse cara surgiu? Ele não veio dessa porta Ah, morri Caraca Da onde que esse cara surgiu? Tá Eu vou devagarzinho Caraca Eu vou devagarzinho, mano Talvez ele tenha me escutado Sendo um cavalo Andando aqui Ou ele vai escutar de qualquer forma Mas eu vou devagarzinho É o jeito que o cara vai, velho É muito engraçado Ele está na casa É só o que eu vou fazer Para os filhos que não se tornaram Ah, mano Que isso, velho Ah, velho Pra onde que eu vou agora, mano Mano Mano, pra onde que eu vou? Isso que é ruim, velho Eu quero explorar Os caras me obrigam a correr Caraca Caraca, velho Corre, vagabundo Ai, mano Ô, Duda Olha isso Esse jogo acaba comigo Olha isso Tá bom, Duda Vai lá Escova os dente Caraca, gente Meu Deus do céu Olha isso Eu vou morrer, Duda Ainda vai passar por isso aqui de novo Fica tranquila Pode ir lá escovar o dente Caraca, velho Caraca, velho Corre, corre Tem que quebrar Tem que quebrar o chão Quebra, quebra Boa Nossa senhora, velho Eu levantei Eu não poderia Mano, eu levei uma foiçada na cabeça Você tá doida Entra, vagabundo Entra Caraca, meu irmão Caraca, meu irmão Ah, mas fala que os caras Eu nem sabia onde que eu tinha que ir Eu vi uma luzinha Eu me joguei uma luzinha Ou Eu não sei nem da onde que o cara conseguiu entrar nesse buraco Se liga Olha o tamanho do buraco Como que o cara entrou aqui, mano Não faz nem sentido Ah, esse é que tá maluco, mano Eu fui empanado vivo ali, mano O cara inspetou eu Aí, ó Prepara pro susto já, ó Caraca, não tem nada Nossa, maluco Eu não aguento, mano Que isso, Dudu Se eu pudesse eu fazia igual aula, mano Live das 3 até as 10 da noite Verdade, Dudu Você tem sorte O estádio é pertinho Muita sorte isso Opa O papel é precioso Qualquer outro uso Que não seja para a cópia do evangelho De Knotes Deve receber a permissão de um diácono O roubo ou o desperdício de papel Carreterá punição de sangue Ah, mano Esse cara tá vivo ou morto? Tá morto Beleza Nossa, maluco Que nojo, meu irmão Que nojo Don't be Afrold Afrold Que? You're going To Haven Ah, mas que isso, velho Que merda é essa, cara Você tá louco Não seja alguma coisa Não seja apressado Algo do tipo Você está entrando no céu No paraíso Algo do tipo Eu não sou perfeito no inglês Mas entendo uma coisinha É mais ou menos isso Que o cara falou, tá? Tá escrito ali Ah, não Entendi, Duda Que eu tava meio que moscando Mas já entendi Fique tranquilo Nossa, gente Nenhuma pilha pra mim É sério isso? Nada Mano, esse cara aqui Que devia estar no hospício, velho É muito louco Isso é uma pilha? Ah, não é uma pilha Você quer uma pilha? Olha o nível desse maluco Ah, velho Que isso? Uma casa? Ah, tem como sair por aqui Beleza Ó, mais uma cartinha pra gente Vamos ler Chega logo vacina É isso aí, velho Objetivo Os filhos não devem ter medo do seu trabalho Mas celebrar Celebrá-lo Como garantia da sua entrada no paraíso Lembre Não há dor no paraíso Papa Papa Vida a você Portanto Sua vida pertence a ele Beleza Mano, porque tem uma lanterna andando ali na minha tela Tem alguém atrás de mim? Caraca, mano Ali na tela parece que eu vi uma lanterna andando Que susto, mano Mano, eu tô vendo que quando eu sair da carta eu tô lascado Eu vi umas lanternas andando ali Dudu, obrigado, velho Já ajeitei a postura Tá, tô certinha Ah, Deus... Ah lá, de novo a lanterna, velho Vai dar muita merda Mas de boa Vamos continuar olhando Você pode ser o inimigo e nem saber disso Teu medo é uma ferramenta do inimigo Deus sabe mais Tá Participe e estude A baleia salvou Jonas Quando este afogava-se Jesus no deserto com Satanás Abraão matou Isaac Projeto Desenhe anjos Quem poderia ser o inimigo? Beleza Tá, não tinha ninguém Graças a Deus atrás de mim E eu tenho uma gravação que eu não vi, velho Essa aqui, ó Vamos ver Indo para o paraíso Deus antes de matarem os filhos Antes de matarem os filhos Ah, tá, perguntei Você deveria ter me amado O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Mano, ele tá muito louco Esse cara tem que ir pra hospício logo, cara É que isso, velho Por que você se matou assim, cara? Você é doido Mano, eu não tenho mais atadura Mano, eu tenho uma atadura só, velho Opa Mais uma cartinha Mamãe A senhorita Carson disse que eu não podia dizer O que eles vão fazer Mas Que isso, né? Mas não disse que eu não podia escrever Então, por favor Não deixa eles me matar Eu amo você Eu amo o papai Juliana Ah, que fofa, gente